Desde o ano passado, o Jornal do Meio Dia tem acompanhado a história do haitiano. Me pronuncie, porque tem um circunflexo no A, no primeiro A, é Amos ou Amos? Amos Fértil. Amos, então tá certo. Era o que eu queria falar, mas eles me falaram Amos, né? Olha, continua a batalha aí para ele se recuperar das queimaduras que teve depois de um acidente de trabalho em uma empresa de Itajaí. A situação do haitiano movimentou uma rede de amigos e voluntários em prol de melhores condições de vida para ele, já que o haitiano Amos ainda enfrenta várias dificuldades. Mas agora tem boas notícias, viu? O repórter Jonas Augusto foi até a casa do haitiano, conversou com ele e também com quem está ajudando. Olha só o que está acontecendo por lá. Pois é, a equipe do Jornal do Meio Dia vem acompanhando a história do haitiano Amos Fértil aqui de Itajaí, que sofreu um acidente de trabalho, teve praticamente todo o corpo queimado. E hoje a gente tem boas notícias, mas também tem pedido de ajuda. Tudo bem, Sida? Como é que vai? Tudo bem. Como é que vai? Amos? Tá melhor? Seguinte, a gente veio já faz um tempinho e a história que a gente mostrou aqui no Jornal do Meio Dia resolveu muito. Muita gente ajudou, Sida? Sim, muitas pessoas ajudaram e ainda continuam ajudando. Medicação não faltou mais, alimentação não faltou mais, roupa de cama, material de limpeza, de higiene. Ele tem recebido ajuda com frequência. Sida é uma amiga que colabora aqui com o Amos, né? E, Sida, a gente tem uma novidade. O irmão do Amos vem ao Brasil. E ele vem ao Brasil com visto permanente por causa também da matéria do Jornal do Meio Dia? Sim, sim. A gente juntou um dossiê, né? Com os exames do médico, corpo de delito e também o link com as reportagens que foram feitas com ele. Mostrando lá para a embaixada que o caso tá aqui, tá na mídia, tá em evidência também, né? E que ele precisa de um familiar aqui. Ele pode ter vários trilhões de amigos, mas tem um momento que ele precisa de um familiar. E o irmão do Amos vem ao Brasil justamente por uma boa notícia, que o Amos conseguiu pelo SUS as cirurgias necessárias para destravar o braço, que é uma ação que ele quer muito, né? Para poder se movimentar melhor. Ele também vai fazer uma cirurgia no pescoço, na boca. E tudo isso requer ajuda do irmão para acompanhar durante a cirurgia, o pós-cirúrgico, né, Sida? E essa vinda do irmão tem um custo, né? Vocês já conseguiram uma parte do dinheiro, mas é preciso o restante, né? Quanto é que vocês precisam e como é que vai ser feita essa ação para conseguir mais dinheiro? É, na verdade a gente já conseguiu parte do valor. Hoje a gente precisa de R$ 1.900, né? Quem quiser ajudar pode depositar diretamente na conta do Amos ou até mesmo trazer para ele pessoalmente quem não puder depositar. Verdade. E o Amos está feliz, né? Com a vinda do irmão, é isso? Bom, eu fico feliz porque agora eu não estou sozinho. Tem muita gente que me ajuda, tudo, a molhar na minha colação. Agora eu preciso do meu irmão para me acompanhar porque estamos lá sozinhos. Obrigado, Amos. Amos fala um pouquinho de português, arranha um pouco de português, mas a gente tem certeza, né, Sida, que o pessoal lá de casa vai poder colaborar, vai poder ajudar. Graças a Deus tudo vem dando muito certo e a gente vai continuar acompanhando a história do Amos, dos amigos do Amos, inclusive, que tem no Facebook. Se você puder ajudar, basta anotar essa conta que aparece aqui na tela, que o Amos e toda a família vai ficar muito contente. A gente volta agora ao estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.